Hoje em Dicas do Especialista nós vamos falar sobre o 13º. Temos recebido, periodicamente, perguntas de qual é o prazo de pagamento, quais são os descontos, quais são os encargos. Então vamos lá. O 13º é um direito que, por lei, a primeira parcela, que é a metade de um salário, se a pessoa trabalhou o ano inteiro, tem que ser paga até o dia 30 de novembro de cada ano. E a segunda parcela, que é a quitação, até o dia 20 de dezembro de cada ano. E aí vem uma pergunta, e se eu não pagar dentro do prazo? Se houver uma denúncia, poderia haver uma multa pelo Ministério do Trabalho. E quais são os encargos que ocorrem no pagamento dessa no terceiro? Com relação ao trabalhador, há o desconto do INSS e podendo haver desconto do Imposto de Renda se o valor for alto. Para o empregador, ele recolhe pelo E-Social os 8% de INSS, tem o Fundo de Garantia e a antecipação da multa de 40% sobre esses valores. Mas aí vem uma outra pergunta, mas eu posso antecipar o décimo terceiro pagamento? Sim, nada impede que o trabalhador peça ao empregador e, de comum acordo, o empregador antecipe a primeira parcela. E esse valor antecipado, ele deduz caso haja saldo na primeira, em novembro, ou se ele já antecipou tudo, deduz na quitação do dia 20 de dezembro.